E aí galera, desculpa aí, tá meio escuro aqui, mas eu quero desejar uma ótima noite a todos aí, que seguem nós aí no TikTok, galera aí do Instagram, galera, você que não conhece ainda os nossos endereços aí, digitais, no TikTok é Marlon Pereira da Silva 1, né, Instagram Marlon Pereira 23 e o nosso canal aí Rancho MP, galera, não deixa de se inscrever, fazer um comentário bacana aí pra nos motivar, se quiser fazer algum comentário em relação a algum comentário que possa nos ajudar, vai ser muito, muito bom, entendeu? A gente tá aqui também pra escutar as críticas, que seja uma crítica boa, saudável, sem agressividade, beleza galera? Estamos aqui, ó, 8 e 4, pô Marlon, tá tratando de cavalo essa hora, é galera, tratando de cavalo essa hora, sabe por quê? Devido ao problema particular, eu tive que sair pra resolver e o cavalo come duas vezes ao dia e outros horários também, né, duas ou três vezes por dia e aqui no Rancho MP, galera, como eu sempre mostro aí nossas estruturas, os animais na baia, a gente, né, a nossa hospedaria aqui tem um compromisso com o cliente, tem um compromisso com o cavalo do cliente e o meu também, né, que tá aqui, ó, logo aqui atrás, ó, então galera, a gente tá aqui, ó, picando um capim, né, capimzinho fresquinho, ó, acabei de picar agora e é isso galera, cavalo é paixão e deixar um recado pra galera que quer mexer com o cavalo, galera, não entra não que é furada, é furada, o dia a dia do cavalo é pica, é brabo, entendeu, só entra quem realmente é apaixonado por cavalo, valeu galera, ah, eu amo cavalo, nas cipras, vem, vem que eu tô te esperando, cortar um capim, limpar uma baia, descompactar uma baia, dou a mão pra outro chucro, galera, isso pra gente é um prazer, entendeu, mas, galera, quando vocês for apontar, fazer crítica a algum tipo de serviço de alguém, primeiro você olha a realidade, não é fácil, não é fácil pra ninguém aqui, o sol tá descendo, ó, o sol tá descendo, tá chovendo e tá calor e a chuva não para e é isso aí galera, não entra que é furada, cavalo é só pra quem realmente é maluco, eu não falo não, eu costumo falar as vezes o seguinte, eu não sou apaixonado, eu sou maluco por cavalo, entendeu galera, então eu deixo essa dica pra vocês aí e ó, respeite sempre o cavalo, cavalo é um indivíduo, beleza, cada cavalo reage de uma forma, então você que aí que é domador, é ferrador, é tratador, é apaixonado por cavalo, galera, procura entender e foca que o futuro tá logo ali, hein, tamo junto galera!